Olha pra minha cara que cê vê o ódio Eles sempre dizem que eu não sou perfeito Jovem preto sempre na caça da nota Orgulhando a firma de Wakanda Nego E eu não reclamo, mesmo se a vida me abala demais Acelerando tu igual Romain Pierce, eu te deixo pra trás Filho de Midas, meu toque é de ouro, eu transformo em ideais Falando pouco e calando bocas que não vão se abrir mais Olha o sal E aí, família? Obrigado a todo mundo que seguiu a gente Já estamos com 297.109 seguidores Vamos pra 300 mil, galera Temos aí, ó, 7 mil pessoas Se, ó, 3 mil pessoas Na verdade é 2.920 pessoas, mano Se 2.920 pessoas seguirem A gente bate a meta de 300 mil, velho Ajuda mais, galera É só clicar no coraçãozinho, certo? Então, a gente tá na tela principal da Twitch Se você conheceu agora o nosso canal Batalha da Aldeia Vem pra cá, segue a gente e participa da votação no chat Tamo junto Já votou? Já votou? Salve, família Vamos pra primeira série final da noite, ok? Rian versus Lincoln Eu tenho uma informação muito importante pra você que é MC, mano Esse moleque aqui, ele veio da BDA Digital, mano Que é a contenção que foi criada na quarentena Pra aproximar os MCs de qualquer lugar do Brasil e do mundo Através do celular, mano Ou do computador, mano O MC lhe pode rimar E acontece as seletivas De sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta E quando é a BDA Digital? Toda quinta-feira Aqui na Twitch Certo, mano? Então, velho Se você quer participar das seletivas Ganhar uma vaga pra matar na BDA, mano Aqui é a sua chance, mano Discord da Aldeia, mano O link tá aí no chat E bora todo mundo acessar nosso Discord, hein? Rian versus Lincoln O Rian começa E quem quer matar na mão grita? ZANGUE! 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 Tá fazendo? Tem doutrina? Sabe, mano? Que eu garimpo camisa de dólares Não é contraditório eu vou matar o Abraham Lincoln É só raciocinar Sabe por que? Acabou a tirar o tataco, melhor na batalha você soltar o pipa Chamar a Claudia Hayek, se somente de palco Essa é mais clichê que você perder de 2 a 0 Porque o bagulho é muita treta, por isso que nada de você eu espero Porque o papo parceiro, você se sentou do dó, então é diferente Meu nome é só Lincoln, então Abram sua mente Essa rima é manjada, sabe por que agora você não tem história? Everamente ou seu prepotente? Every run, afeta sua memória Mano, já me vi entrar no plano Sabe por que esse cara não é verdadeiro? A gente falou de moeda, realmente, você é exacto e hoje tá perdido no Cruzeiro Tô perdido no Cruzeiro não, porque eu nem torço pra esse time Porque o bagulho é muita treta, sinceramente eu não castigo crime Sai do meu truta então, você é brasileiro na moral Aqui não é desenrola, falou de dólar, eu tô valendo uns 5 real 5 real, agora na moral, sabe por que que eu tô te espancando? Cê não é perfeito, mas cê é perfeito Porque na batalha matar é meu plano real Cê é integrão, amigão, só que na batalha sabe como te explicar Pensa que é bom brasileiro, sou louco para mim E cê é louco para... Não, cê é louco guardado, olhe Aquele que vale o pardo na quebrada Porque o bagulho é muita treta E eu chego fazendo a rima que é improvisada O bagulho é muita treta E eu vou dizendo aqui pra você Cê não é plano real, cê é plano cruzeiro Tipo o CLB Não é CLB, vim te bater Sabe por que que cê não é sapaz? É refrigerante, agora eu tô nesse instante Parece que cê é um 5 sem gás Mano, não tem como pra você Sabe por que eu quero que agora você se foda Cê vai debater? Aqui eu acho que não Porque na batalha se perdeu Eu sou inch a coisa Inch a coisa não Você é inch a coisa Feio pra caralho Porque o bagulho é muita treta E mano, aqui você não dá trabalho É cima sem gás Então, por isso que aqui nós desenrola Cê deve tá louco de foca Por isso que aqui as suas rimas não colam Ai 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 Os moleques de desperdição Uma família Vocês gostaram? Eu curti pra caralho Então vote Participe Quem levou primeiro Guiân ou Rikon? Cláudio Eu falei no início da live Eu fui campeão também Da batalha do clube Universal dele Levou um couro lá Não é por nada não Não dá muito bom desafio não Pagulho, velho Todo desafio que vai Principalmente fora de casa Tá ligado né mano Tá ligado né Mas ai, só olhe pra família Da batalha do Líbano Que trabalho vocês estão fazendo Segue o canal dos caralho Que eles merecem Quebrada do Cante Tá ligado mano Batalha do Líbano Aí, ó O YouTube Bravo 1x0 de Rikon Terminou, Lincoln Começa Deixa eu ver se é meu pai Deixa eu ver se é meu pai Deixa eu ver se é meu pai Vai melhor Eu falo né Vixe, fodeu O cara quer fazer um sinal pra mim Tá ligado né Vai, vai 100% atualizado É difícil de aturar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar 100% atualizado É difícil de aturar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uuuh 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 Simba sem gás Eu batendo nesse frango E seu rap faça mais batido Do que Fanta de morango Certo meu parça Ninguém conhece seu nerd É o ria SP É o ria que sempre perde Sabe porque meu pistola aqui vicia? Cê tá no fight stride Vira sprint porque cê copia Mano Cê tem que entender até uma parada Sabe porque meu truta Que cê perde na levada Nós não perde na levada Não é Sprite, é Sprint Explanando, faz rima decorada Certo, meu truto, então eu vou mandando assim Tranquilidade, a gente vai sempre mandando no sapatinho Sabe por que na batalha, acidente vira nox? Coca-Cola, cê cheirou muito papel crepox Sabe por que eu me explicar? Então pode pá, né? Capa, cê toma capa, em copa, vai copiar Copiar não, falou de papel crepox Agora eu vou ter que espancar no esse nerd Não é papel crepox, é papel crepox Cê pintava seu cabelo pra fazer cover do rebelde Sabe na batalha, eu boto no repeat Os seus sons não bombam nem escrevendo em dinamite TNT, sabe por que? Toma ataque, aqui ninguém te ouve Ele se fecha com mais tarde Nossa, eu tô no trocadilho decorado Bagulho é muita treta, eu vou fazendo improvisada É desse jeito, na improvisação não é bomba É uns amabilada, é verso que derruba o avião Não derruba o avião, isso cê tem que entender Porque eu me te batei, agora cê nunca segura Derruba o avião, me lembra a Chapecoense Porque quando eu fui pro inferno, foi que eu cheguei nas alturas Foi que foi, família! Ai 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 ai, essa é a minutão Vamos meus amigos, um minuto pra vocês, hein? Poucas ideias, chat pegando fogo Daquela forma Muito bom né cara, todas as batalhas estão sempre daora, curtindo pra caralho Esse cabelo aqui, onde você vai conseguir, tem que chegar na bateria prima de outro país Tem que ficar um mês no container parado lá do porto Os ratos passando em cima, tá ligado? Curtindo Aí eu parei eslava Curtindo Tá ligado, curtindo Tá ligado, curtindo Tá ligado Tá ligado, tá ligado É um segredo, é um segredo É um segredo É um segredo Terceiro round da casa! Vamo que vamo! E eu começo a terceiro round cabuloso que vocês querem ver! Vamo! Vamo! Obrigado, Elias! É nóis! É nóis! Tá ligado Vai lá! Vai lá! Vamo! 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 Ah! 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 A gente falou de papel, por isso que eu destaco Você não passa energia nesse fofinha A4 Truta, sabe o que? Eu vim te bater! Só que nesse freestyle com certeza vira pato! Não, é desse jeito no ataque! Eu sou a vacina que cura o mundo É Corona Hayovaque, certo? Uooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Corona Hayovaque! Ô, seu babaca! De tanto que você tá apanhando É a revolta da chibata! Mano, eu sou verdadeiro! Você não para se me avisou nem Antônio virando conselheiro Não é a revolta da chivata, eu sou pede breque Porque eu sou MCLON É a revolta dos moleques, certo, truta? É que você não teme Foda-se o PSDB, que eu rimo até no mundo M É por isso que a verdade vem à tona Com certeza, mano, eu te tribo lá que eu nem sou Barcelona Cê vem MCLON, aqui cê não é bom Cê tá mais pro MCLON Que hoje tá beijando a lona É desse jeito aqui na improvisada Também o Rua Loma, porque ela é favelada Saiu do anonimato e foi pro Estelato E agora rimando com a truta, você é um pato Foi pro Estelato, a rima é verdadeira Mas você tá rumo ao Estrelato só porque cheira a carreira Ah, eu tô no dispense, é Loma Então pega a rapaísta que o meu corre só dispense Não, eu não deixo o Fá depois Eu tô no rumo ao Estrelato Porque eu sou old tipo Play 2, cê entendeu, meu parceiro? Aqui não é no Atura, eu sou atacante Cê não tem vaga nem pagã-pula É por isso que esse cara nunca quis se intromete Você vai perder perante a internet A gente tinha falado até de refrigerante e futebol Cê perdeu, então não bomba, pede Bomba pet sim, porque o bagulho é desse jeito Não é começo, meio e fim Eu mando aqui pra te matar Ele que é bomba pet e tá muito fraco Precisa atualizar Palmas pra essa batalha! Obrigado, obrigado! São duas pessoas que me batam calma, fez de novo Não vim passar ninguém aqui também? Mas tudo bem! Vocês aí estão comigo galera, vocês aí tem a internet que não me abandona Estão com vocês, votação na hora E aí, votação daquela forma, Lincoln pra próxima fase! E aí família, primeiramente eu vou dar um salve no Manujão, tá ligado? Meu Deus do céu, silencio! Silencio! E aí família, primeiramente dar um salve mano, prazer, meu nome é Rianvi, diretamente lá da BC Paulista, quero primeiramente dar um salve pro Manujão, que trocou ideia com o Bob, que trocou ideia com o Lucão, pra estar proporcionando que eu esteja aqui mano, só tenho a agradecer esses caras, papo reto, energia aqui é sincera mano, só tenho a agradecer, também mano, família, dê um salve no NPN, uma batalha lá do Itaquera mano, os caras tão vindo pesado, gravando vários vídeos, só MC Monso tá colando e cês tão perdendo mano, cês tão perdendo, dá um salve também na Batalha do Santo, que tá gravando o vídeo, novas gerações tão vindo aqui e cês tem que dar uma atenção, tá ligado? Porque eu gosto de dizer isso e ser sincero, e é isso mesmo, só tenho a agradecer e um salve pro Luiz, tá ligado? Esse é o Rian, tricampeão da BBA Digital e campeão da Batalha dos Campeões também da BBA Digital, se você tem um sonho mano, de um dia pisar aqui, conquistando vaga mano, sabe mano, fazer uma bagulha com cê mesmo, cola no nosso Discord mano, tem seletiva lá, toda semana, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, o bicho pega lá mano, os moleque tem que dar vida pra um dia conquistar uma vaga aqui, velho, ele deu muita sorte mano, porque ele mora em São Paulo, já ganhou mais de três vezes o bagulho, tá ligado? E a gente tá em quarentena ainda, então eu falei, não, vamos dar uma oportunidade, porque a nossa missão é quando voltar tudo ao normal, o campeão do mês, que é a BBA Digital, que é o campeão dos campeões, vai pisar aqui, tá ligado mano? Então, aguardo, aguardo, bora!